Ó, eu sou bom pra caralho desse cara que acabou de chegar aqui, mano São Paulo, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Na muralha em pé Galera, cheguei aqui em São Paulo já Estou procurando um lugar onde vai ser, mano Mas está perdido aqui, eu não conheço nada aqui, mano Só vi prédio arreado aqui Ó, de acordo com o GPS, é lá pra trás Quem que anda de GPS de a pé, mano? Que tipo de pessoa, meu irmão? Vamos ali, os caras estão chamando ali no palco ali, meu irmão Não tem vibra, pessoal Nossa ideia Não, é você, mano Fala aí, irmão Fala aí, irmão E aí, caralho É nóis Vim da saída Vim da saída Dá um salve aqui, ó Dá um salve aqui, ó E aí, meu irmão O bagulho aqui tá o fluxo hoje, hein, meu irmão Ó, valeu pela luz aí, velho Aqui é doido, velho Tem um ar aqui fora, tem muito abafado lá dentro, caralho Aí, ó, as minas aí, rapaziada, é o seguinte Já estavam aqui, ó Ó, ó, não, é sério, aqui é outro nível, é milhões Aí já estavam aqui Não, não, não Mas aí não vou falar baixo, porque o cara tá aqui, é foda O cara é Deus, ó Aí, mano, as minas estavam tipo aqui trocando ideias Aí chegam, ah, foda Nós tá aqui, mó cota Aí só youtuber Bud do PPF Integrante do PPF, o caralho, daí Foda-se o Alan Aí só chegou Tipo assim Beleza Pessoal, cadê a moto pra dar um corta-gira aí, mano Vai roubar a cena de tudo, foda os 4 milhões É, foda É, foda Você é o homem das bananas Mas só que 20 reais eu não quero Não, mano, aí de vez em quando eu gosto de pegar a banana sem caixa As ideias As conversas Vamos dar um rolê de limãozinha De limãozinha Pode, pode Mas que tipo de pessoa que vai dar um rolê de limãozinha Vai, 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 vai Calma aí, elas vão sair É, vai indo Pera aí Pera aí, pera aí que eles vão sair Da hora, né, mano Vai, cadê o limão? Não Nossa, que pirada a vossa Não Não Olha o seu dele como que é Você pega a câmera assim, ó Vai assim, ó 6, 7, 8 Mas puta que pariu É tipo de pessoa que vai Vai lá e vai Vai lá e vai assim, ó E aí galera, começa o maior dele vroga É que é, ó É doido mesmo, cara O próximo desafé é do Claudio Deu Como que foi dar um rolê de limãozinha, Kaique? Tem que ir lá fechar, ó Mas que tipo de pessoa que não responde Na química, na física e na linguagem cotidiana Num vai falar que é Ninguém se importa Mas que tipo de pessoa que não responde Tipo de pessoa que não responde Eu não sei O que é isso? 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 Você é louco? Esse é um caipirão olhando nos fundos. Acabamos de tomar um enquadro aqui, galera. Olha, o tio ficou em choque. Nunca tomou enquadro, tio? A gente fica tranquilo quando tá tudo em choque. Sabe qual foi o BO? O que? Os dois carros pretos, eles perguntaram se era Uber. Por isso que eles pararam, acho. Você tem uma cara de ubeiro, né? Uber. Os caras fazendo o trabalho deles. Sim, com certeza. Nós das forças policiais, quando nós trabalhamos unidos, nós somos imbatíveis. Eu quase peguei a cama, que eles mandaram encostar. Não, não. Aí ele pega se filmando aí nem tão... Leva na delegacia, já era. Será que vai sair no Treta News? Tô indo aqui no mercado, né, Kaique? Vamos comprar alguma coisa aqui, e hoje já vai queimar a carne aqui, meu. Comemorar os quatro milhões. É. O bagulho vai ser da hora hoje. O mercado é qual, gente? É só nós. É só nós mesmo que vai comemorar. Eu chamei quem quiser ir lá, mas não sei se alguém vai. Grava lá o espelho. Acho que o elevador nem sobe com o Kaique. Nossa Senhora. Toca aqui, leva o carrinho. Não é pra montar em cima. Você vai querer, você, Kaique? Sorvete, Kaique. Nesse frio? Sorvete, Kaique. Sorvete, rapaz. Tá frio, Kaique? Tá maluco? Vem, 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 vem. Aqui, Kaique. Não sei que eu ia comprar um champanhe. Isso aqui, você pode. Champanhe de criança. Pega do bate, Kaique. Vai querer? Pega do bate. 20 reais uma porcaria dessa aqui. Compra refrigerante de mandoli ali. Vamos levar uma pinga azul também. De novo? Pega aí uma coquinha pra você, Kaique. Não chacoalha não, não estoura no seu bucho. O que mais você vai querer, Kaique? Aproveita que só hoje, 4 milhão, viu? Não vai ter mais não. Ah, se for só hoje, então eu quero o mercado inteiro. Então pode levar, o que cabelo tá rindo, tô falando. Não vai pegar aí. O que vai fazer com isso? Kaique, vê se você acha o carvão, não sei onde. Mas carvão é ruim. Você não vai comer carvão, é pra queimar a carne ou jumento. É ruim. É ruim. Vamos ver, cadê o Kaique? Cadê o Kaique? Cadê o Kaique? Olha só isso aqui, galera, nós compramos aqui, entendeu? Vamos ver agora aqui que nós vamos levar. Você não vai querer nada? Sem brincadeira. Pegou o que? Pegou o que? Com bolacha. O Kaique. Não, Kaique. Não pode abrir aqui. Por que que você abriu? Não aguentei esperar. Para, Kaique. Não pode abrir dentro do mercado, tá maluco? Vamos passar lá no caixa? Agora come esse, né? Não pode abrir. Vai, come. Pode ir comendo. Pode comer, Kaique. Ai, mas é louco, não. O rapaz não aguentou esperar, abriu a bolacha aqui, ó. É? É. Tá gordinando. Tá? É, ó. Tá vendo? Tem, mano. E todo mundo fala, tá vendo? Tem que pegar ele, ó. Padrinho, ó. É? É, aí, ó. E aí que é foda, não. Então vamos pro caixa, então. Ver a panelada que vai dar aqui, a cacetada. Peguei a câmera do meu irmão aqui. E agora é o que eu vou mandar. Vou procurar alguma coisa aqui pra mim comprar. Ele falou que pode encher o bucho hoje, então vamos encher o bucho. Vamos lá. Pegar um desse aqui. Vou pegar um refrigerante. De latinha. Vamos ver aqui. Vou fazer a festa hoje, caralho. Onde será que tá meu irmão? É engraçado porque ele é gordo. Duzentos e setenta. Ficou barato, ó. Vou pegar mais coisa, hein. Tá, né? O seu dinheiro? É. Tem medo das coisas. Tem medo. Não é irmã Rajicore? Não, mas não sai. Olha aqui a continha, a facadinha, ó. Meia duzinha. Três sacolinhas saindo do mercado, ó. Duzentos e sessenta. Mas é o único mercado que tá aberto, então não tem o que fazer. O Guarana tá descarregando as coisas aqui. É, é sério. Ninguém perguntou. Eu quero que você vai levar o Another. Do que hoje você vai levar o Homem? Daqui a pouco, rapaz. Beleza? Tá. Não chora não. Porque aí você tá comendo. Não tá nem chegando em casa. Põe o cinto, camarada. Esqueci do cinto, pessoal. Estou aqui tentando acender a churrasqueira agora, nem sei acender, joguei óleo aqui um litro de arco, vamos ver, minha mãe está temperando a carne, tá mãe, temperando o bucho, e aí galera, assando uma carne aqui, olha os caras, chegou aí, meu irmão, é nóis, mano, hoje é o que, hoje, né, comemorando, formilhoso, é, formilhoso, cadê o Kaique, milagre, não está bebendo, não pode, cara, meu, igual o pai dele, bora de lei aqui, tomando aquela pinga azul aqui, meu irmão, olha lá, vai cagar verde, depois, pra onde nós vamos hoje, criançada, vamos ter uma festa hoje aí, festa, para comemorar os 4 milhões, é, mano, vamos pular um milharal aí, pega 4 milho ali, comemora, as ideias, o que você acha dos 4 milhão, 4 milhão assado, né, 4 milhão assado, né, olha a canequinha, da Nicole, deu, está bebendo, né, não sei que você gostou do presente dela, muita gente manda nudes pra isso aqui, ou não manda nudes? não, não, pior que não, acho que é o que você disse, ai, pega o pessoal, rola, tem uma tranta aqui, cara! tchau tchau